A decisão do campeonato catarinense, Criciúma e Chapecoense em Criciúma. O time da casa só precisava empatar, mas foi além. Bonita jogada do ataque e Emerson chutou duas vezes pra fazer. Criciúma 1, Chapecoense 0. Era o gol do tricampeonato do Criciúma, que vai representar o Brasil na Taça Libertadores da América no ano que vem. Festa da torcida amarela, preta e branca de Santa Catarina.